Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patof e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estamos aqui com Battlefield. Antes de começar, eu preciso agradecer a vocês pelo feedback no último vídeo de BF. Foi extremamente positivo e eu fiquei muito feliz principalmente porque eu tô me divertindo pra caramba jogando Battlefield. Eu acho que esse é o principal ponto. Então, eu ver aquele feedback foi muito legal. Porque eu tô gostando muito, eu quero muito trazer essa série de aquecimento no BF1. Eu tô ansioso... Ih, porra, é 12 eu ter que descer daqui. Então, eu quero muito trazer... BF1 aqui pro canal. Então, por isso que tá sendo esse aquecimento. Porque Battlefield é um FPS diferente dos que eu tô acostumado. É diferente do CS, é diferente do Rainbow. É diferente de todos os FPS. E eu gosto bastante, mas eu não sei jogar tão bem. Apesar de que eu tô, como vocês estão vendo, eu tô ganhando aí por enquanto o Gun Master. Mas é temporada, daqui a pouco o que me passa. É só porque eu dei sorte ali, é um spot bom logo de cara. E, cara, é muito gostoso o Battlefield. Eu tô muito feliz de estar jogando. E a comunidade do jogo tá muito legal. Me receberam muito bem. Teve um raidzinho, óbvio. Eu não esperava nada diferente. Mas eu realmente fico muito feliz. Porque a variedade aqui no canal sempre foi uma coisa muito presente. E eu quero aumentar a variedade de jogos. Então eu fico muito feliz de estar trazendo mais coisas ainda. Eu ainda... Eu quero trazer mais jogos terceira pessoa. Mais Adventure também. Mas o FPS é uma das coisas que eu mais gosto de jogar. Então a variedade de FPS me agrada muito. E ter o feedback positivo que eu tive no último vídeo. A receptividade que muitos de vocês tiveram comigo não tem preço. Então muito obrigado mesmo pelo apoio. Bom, estamos jogando aqui o Gun Master aqui, né? Que chama Gun Master. Que é o Gun Game normal de todos os jogos. Você faz duas kills, você troca de arma. E quem troca mais de arma se dá melhor no final, né? Tem um cara ali que tá 7 barra 4, inclusive. Tá indo muito bem. Então a nossa meta é sempre passar de arma. Tem armas que são muito difíceis. Por exemplo, eu tô com a 12 agora. Tem 97 de ajuda no cara, mas não levei a kill. Ah, não, mudei, ó. A ajuda contou, beleza. Quando você ajuda muito, conta aqui. Isso é legal também. O que que tá me ajudando mais? Primeiro, a entender um pouco o recolho das armas do BF. Tá me ensinando posicionamento. Uma coisa que eu sofro muito ainda no BF é posicionamento. É entender onde flanquear. Entender onde esperar inimigo. E eu sei que isso é a parte fundamental no BF. Assim como todos os FPS, né? Mas o BF acaba se diferenciando nessa parada de... Eita, cuzão. Pisei no fogo. Beleza, deu pra ganhar uma kill ali fácil, de graça. Carinha correndo no meu tiro. Então, uma coisa muito legal é essa de aprender a me posicionar melhor no BF, né? BF é um jogo de que os mapas são muito complexos. Eles quebram e tal. Então, você entender de onde tá vindo o fluxo de inimigos é muito importante pro desempenho no BF. E é uma coisa que eu, obviamente, não entendo. Porque eu não tenho experiência nenhuma com o Battlefield. Então, o Gunmaster tá me ajudando bastante nessa brincadeira. Pra eu entender mais ou menos flanquear, pegar cover. E entender recoil das armas também. Muitas vezes, como vocês podem ver, eu não encaixo. Mas a hora que eu encaixo num ponto bacana, eu faço kill pra caramba. E aí eu percebo que é isso que eu preciso entender melhor. Minha última partida não teve radar, não teve essas coisas. Porque eu joguei no modo Hardcore. E todo mundo comeu meu toco porque eu joguei no Hardcore. Mas, no final das contas, eu gostei de jogar no Hardcore. Achei divertido pra caramba. E eu sempre gostei da ideia do conceito dos gameplays, dos mapas Hardcore dos jogos. Eu tenho um cara aqui, mano. Eu tenho certeza. Ele tá pegando aqui e ali, ele tá salvando o amiguinho ali. Ô, louco! Esse quickscope lindo aqui, rapaz. Eu pensei que eu tinha errado, na moral. Ah! Ferrou. Nossa! Você é louco, cuzão. Vem segurando a patifinha aqui, rapaz. O recoil das armas no BF é muito gostoso, mano. É muito gostoso mesmo. É uma parada que depois você começa a brincar um pouco. E fala, caraca, que delícia, né? Eu tô acostumado com o Rainbow. Eu tô acostumado com outros jogos que o recoil é meio maluco, sim. E o recoil aqui é muito gostosinho de jogar. E... Eu tô gostando pra caralho, velho. Que bom que vocês gostaram. É muito louco! É muito louco, tio! Tentar movimentar aqui um pouquinho melhor. Vamos ver. Tá trocando. Deixa eu ter um cara lá atrás. Eu não vou conseguir pegar aquele cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar um pouco pra cá. Esse amiguinho aqui levou tiro, provavelmente, desse flanco aqui. Beleza? Então, uma coisa que eu ainda sofro muito. Eu tô muito nas costas, nas laterais e tal, né? Posicionamento pra mim ainda é muito difícil aqui no BF. Mas vocês podem ver que mira não é um problema, não. Oficialmente, a minha maior dificuldade realmente é posicionar, é não conseguir levar. Mas, às vezes, quando eu acho um spot legal que eu consigo proteger, vocês vão ver que o meu desempenho não fica dos piores, não. Vamos tentar se movimentar um pouco. Beleza. Passamos. Reapfire, cuzão! Por que não, né? Você quer uma metralhadora? Que formato estranho uma metralhadora? Vai ser. Eu vi bem aqui pro cantinho. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui que eu tô vendo. Pera aí. Boa, garoto. Peguei o cara ali embaixo. Não me deu bem, mano. Tô matando horrores aqui. Ai, ai. Ah, os caras que tão ali manjam bem. Aquele maluco já tá num revolvão show. Revolvão bolado, né, amigo? Ó, tamo aí em terceiro no time, 13 pontos. Tamo melhor que a maioria dos caras do outro time ali também. E aquela é só aquela reguinha de armas ali, que eu não entendo, mano. Aquela reguinha aí embaixo. Mas eu acho que, ó, eu preciso fazer duas kills pra trocar de arma. Deve ser isso. Deve ser esse o processo ali, pelo que eu entendo. Ou mais uma, não. Ah, não. Ali é o rank. Só eu tô ali. Eu tô em quinta na partida. Entendi. Ali embaixo é o progresso, né? Tipo, é tipo a corrida ali. A posição na corrida. Opa, o que que é? Esse ponto aqui que eu tô é gostoso, hein, mano? De ficar... Esse aqui eu tô conseguindo pegar vários bobão. Aí, ó. Aqui é um ponto bacana pra cacete. A gente tá bem no meio da treta. O foda são os caras que avançam. Quem avança acaba fazendo mais ponto que eu. Agora eu tô no revolvão, cuzão. Não matei? Não matei. Esse aqui eu vou ter que recarregar, porque se eu não tiver as seis balas na hora do... Ah, piroca nas costas. Se eu não tiver as seis balas na hora de trocar tiro, eu tô fodido. Quando eu tô começando ainda aqui, pra mim, se eu tiver naquele ranquezinho de destaques do final ali, pra mim, já tá ótimo, cuzões. Essa é a minha terceira partida de Gunmaster, né? Eu nunca tinha jogado no BF. Eu acho que eu vi uma vez um vídeo do Zig, mas há muito tempo atrás. Eu achei que era uma parada que não era tão forte no BF, mas... E aparentemente é assim, né, mano? Você viu esse bagulho aqui que tá sempre cheio, viado? Dificílimo conseguir uma vaga aqui. Ali, ali, ó. Ô, bobão! Um só, hein? Vamos pegar mais um. Vai, vai, vai. Eu já entro pro top 3 ali, se eu pegar mais um aqui, ó. As pistolas e revólver são as que separam homens de garotos, hein? Tem esse cara de olho ali. Eita, porra! Eu ia morrer ali, hein, mano? Meu time me salvou. Fazer esse salto. Eu acho que vai vir cara dali, não é não? Eu acho que é cara daqui, velho. Tem cara passando ali, ó. Uma coisa que eu sofro muito no BF ainda é encontrar inimigos. Isso que agora tem um radar, né? Mas eu não tô muito habituado a olhar pro radar do BF. Ah, cuzão. Dei, tirando de revólver na cara. Nossa, tem um cara muito bem, mano. Fudeu. Ah, o cara me pegou de costas. Isso acontece comigo o tempo inteiro, né? Morrer tomando tiro no bumbum, né? Mas tamo indo bem pra cacete, né, mano? Caraca, eu fico muito feliz quando eu tenho um desempenho agradável, assim. É aquilo que eu falei, malandro. É posicionamento. Posicionamento ainda não é meu forte. Mas quando eu acerto a mão aqui, fica maneiro, né? Ah, porque mira. Tudo isso também é questão de hábito do jogo. Mas tá dando. O legal do BF é que ele deixa a gente muito ágil, mano. Pra outros jogos de FPS. Então, aquele cara ali, eu não sabia identificar ser inimigo, não. Isso me deixa muito ágil. Eu fui jogar ontem o Rainbow e eu tava com a mira bem bacaninha. Tava bem gostoso de jogar também. A gente acaba sofrendo um pouco porque o recoil muda bastante. Mas, mano, dá pra sentir uma melhoria considerável, velho. Acho bem gostoso mesmo, assim. Sete, pega essa aqui. Não deixa o cara pegar essa aqui, não. Aí, garoto, boa. Daqui é fácil, assim. Não dá pra perder, né? Outra kill. Mano, daqui vem muito cara correndo. E os cara vem correndo seco demais, já. Tem inimigo. Ó o que eu tô falando, é pra vocês, ó. O cara vem correndo, mano. Aqui vai ter cara também, se eu ver. Não teve? Atrás tem que eu vi. Uh, garoto. Levei esse aqui também. Também trouxe os três primeiros do jogo aí, rapaz. Ah! Agora ferrou. Ah, meu amigo tá no corpo cara? Sério? Aí, cuzão. Levei. E esse revolvão aqui? Cê é louco, tio. Esse revolvão com uma mira de sniper, rapaz. Eles me mobilizaram aqui! Eles me mobilizaram aqui! Ô, mano. Quando saiu o BF1, o bagulho vai ser muito louco mesmo. Né, tiozeira? Cê tá maluco? Cê mira mesmo, cuzão? Pra que mira? Ah, eu devia ter dado o segundo tiro, mano. Eu sou o melhor do meu time ali, ó. Tô tá valendo, né, cuzão? Tamo indo bem, tamo indo bem. Eu queria dar uma facadinha, mano. Ontem eu fiz uma kill na facada no BF. Eu me senti muito feliz. É realmente muito gostoso você dar uma facada no brother. Ah, consegui pegar aquele... Nossa, que bocão, viado! Tá maluco? O que é isso aqui, velho? O que é essa mira, velho? Eu não sei. Eu nunca peguei essa mira na minha mão, cuzão. Mira... Não é a mira laser. Que mira é essa, mano? Não sei que mira é essa, não, velho. Eu acho que é só a mira e atirar, não é? Vamos ver. É só a mira e atirar? What the fuck? Que arma é essa, brother? Que que é isso? Que 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 é isso? Nossa. Ah, mano. Eu não tenho condição de passar dessa arma aqui, não. Ferrou. Eu tô sozinho no bagulho com essa arma esquisita da porra. Ai, ai, ai! Mano, qual a chance, viado? Peraí, deixa eu ver se ela tem, tipo, configurações de munição e tal. Eu queria atirar normal. Eu não queria ficar atirando essa bagaça esquisita aí, não, mano. Pô, pior que eu tava em primeirão, velho. Disparei na frente ali no bagulho. Putz, pior que não, velho. É one shot mesmo essa arma aqui esquisita do caralho. Pior que, mano, a mira dela tá muito esculpada, velho. Não tem como, mano. Ou eu vou ter que ler o respawn dos caras, ou eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei o que fazer. Gente, eu tava indo tão bem. Pior que os caras devem adorar essa arma, né? Quando o cara chegar aqui no meu nível, ferrou, ele vai me passar em um segundo. Não tem como, mano. Eu vou ter que ficar... Eu vou ter que camperar, velho. Eu vou pegar alguém de costas. Eu tenho que ser uma sorte assim, mano. Pô, tô chateadíssimo. Tô chateadíssimo. Vamos ver se eu consigo aqui ajeitar. Eu vou ter que pegar de longe, por exemplo. Aqui talvez seja um ponto que eu consiga, talvez, fazer uma kill, né? Mano, eu não consigo, velho. Eu não consigo jogar com esse negócio aqui, não. Porra, é pior que eu só de eu clicar, ela recarrega e atira. Tá, terminou de ficar mais difícil ainda. Eu pensei que eu tinha que segurar, pelo menos que eu ia ter um cooldown, alguma coisa assim. Mas não. Eu vi um cara ali, mas eu não consigo... Ai, 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 ai. Não tem barulho. Ah, não. Não, eu perdi uma eliminação, velho. Ah, que cuzão. Que cuzão. Será que eu voltei uma arma? É isso? Ah, mano. Eu tava em primeirão, velho. Ô, essa arma... Ô, sério, mano? Ô, eu não sei se eu vou ter que passar dessa arma aqui agora. Agora eu não sei, velho. Não sei o que aconteceu. Sei que aquela arma laser horrorosa ali tá me ferrou. Olha a outra aqui, ó. A outra se ferrou aqui, ó. Não fui o único a tomar no cu, não. Eu acertei, mano. Mas não deu pra levar. Meu Deus, é só arma difícil, velho. No final é só arma muito difícil, mano. Eu não consigo ganhar com essas armas. Pô, pior que eu tava indo bemzão, cuzão. Tava indo bemzão, velho. Minha meta era só em tapurranca. Eu tava quase ganhando o meu primeiro Gunmaster aqui. Aí, ó. Ah, mano. Eu tava indo muito bem. Que ódio! Vamos aí. Calma, Patipe. Vamos se concentrar, querido. Ainda existe esperança, entendeu? Tem um cara ali falando, mano. Tem um cara muito bravo falando que é um cheater, não sei o quê. Ninguém ia chitar, não. Dei saber reconhecer também. Ah, mano. Voltei com essa porcaria aqui. Não, eu não matei. Eu não matei. Tinha certeza que eu tinha matado, mano. Caraca, eu tava vibrando aqui já. Fuck. Cadê? Será que eu vou voltar com essa porcaria ainda? Ah, velho. Que tortura essa arma, aliado. Não morre, velho. Não é possível. Ah, galera. Que triste, velho. Eu tô muito triste. Ah, ela não vai, mano. Eu tô muito difícil de acertar. O cara se vende, meu Deus do céu, mano. Ali é o spawn, ó. Eu tenho uma chance de pegar algum bobão ali, ó. Ah, eu botei um com essa arma, cacete. Tem que ser assim, mano. Esse negócio pra destruir helicóptero deve ser muito da hora, né, mano? Imagina no meio da treta, você puxou a 10 aqui pra destruir o helicóptero. Você tá maluco? Que coisa legal. Mas que ódio que eu tô nessa arma maledita aqui. Mas eu atirei. Eu errei o cara. Eu acertei o meio da perna dele. Ele desviou do tiro. O que aconteceu? É da cabeça? Gente. Gente. Eu odiei essa arma. Eu gostei. Eu achei ela muito legal. Mas eu odiei ela. E se não devia estar nesse gun game rápido? Não mata. Não mata, mano. Eu não sei. Eu não sei atirar com essa porra. Não é possível. Eu dei o hitmark. Não dei o hitmark, gente. Eu não sou tão noob assim. Meu Deus do céu. E pior que deve ter muito cara aí falando. Caralho, o Patif tá reclamando da arma Vlag. Não sei o que. Como o Patif é noob. Porra, Beth. Quer me fuder? Fala que me ama, Beth. Aí eu não pego, mano. O tiro não pega. Ó, não pega meu tiro, mano. Ó, um jogador chegou ao último... Tem uns caras falando. Essa é a única desgraça. Pior arma do game disparada. Será que é isso? Cadê? Eu tô aqui em quarto. Tá bom, queridos. Que arma foi essa? Eu não sei que arma foi essa. Mas foi divertido. Se você quer mais Battlefield. Muito obrigado pelas dicas de vocês. Eu vou treinar um pouco mais. É o nosso segundo vídeo de aquecimento pro Battlefield 1. Battlefield 1, moleque. A gente vai montar um esquadrão clã, viado. Vocês vão ver. Vai ser a Patifaria no BF. Vai ser louco. É nóis, molecada. Um beijo no bumbum de vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa por essas armas merda aqui. Eu não entendi como é que funciona essa porra. Aquela arma azul é do capeta, na moral. É verdade. É do capeta. É nóis, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Fui.